E a segunda semana, a Instituição Penitelli Mós celebra aniversário Badalaronulo Recintolo. Ocasião de Mós, Henrique da Costa, se me posse no dar comandante geral Penitelli, pode substituir comandante geral Penitelli 60, Faustino da Costa. Já foi em cima, se me posse no dar comandante geral Penitelli, Henrique da Costa, promete ato combate crime transnacional e Timor-Leste durante nenhum mandato. O órgão principal deve ser ativo para medidas para prevenir, e tenta no combate crime organizado no transnacional. E tamo se desenvolve e tem capacidade, pode responder, não investiga, tecnologias, complexas, não pode fordá-lo para crimes, incluindo crimes sírios, honestos e cibernéticos. Quando não é, isso precisa apoio na reforma da legislação, não pode articular a unidade estratégica Pentelli. Comissário-geral Henrique da Costa, atuir, Polícia Nacional Timor-Leste, pronto, assegura desenvolvimento nação. E tá tendo em Cátar. Agora, agora, o Timor-Leste prepara a atoçar um membro permanente baseado. Pentei nossa segura de nação de desenvolvimento sustentável, e se mantém em paz, segurança, na estabilidade e na território Timor-Leste. Além de nele, Enrique da Costa, a membro Polícia Nacional Timor-Leste, ato serviço MACAS, pode assegurar a fronteira raimara notaci, ato combate ameaçando e becontinuamos a atividade ilegal. Equipa Cobertura, Xiemen.